E foi inaugurada hoje em Nova Odessa a Estação de Tratamento de Esgoto Quilombo, uma exigência da justiça que se arrastava há 16 anos. Mas a Nova Etia entrou em funcionamento com apenas 10% da obra concluída. Com a inauguração, a cidade que tem cerca de 50 mil habitantes passa a tratar 17% do esgoto coletado na cidade. Esse número representa pouco mais de 8 mil pessoas atendidas. Um termo de ajustamento de conduta firmado entre a justiça e a prefeitura definia que o prazo para que a cidade tivesse 100% do esgoto tratado fosse cumprido até o final deste ano. Para ser concluída, a obra precisava de autorização da empresa responsável pela linha férrea, que fica próxima à estação, já que parte da tubulação passa por baixo dos trilhos. De acordo com a prefeitura, o pedido foi feito em 2008 e foi definido neste ano. Só falta uma passagem debaixo da linha férrea, que é da América Latina Logística, que demorou para conceder a licença e nós já conseguimos a licença. A obra já está sendo realizada e mais uma outra licença também, mais para cima um pouco, no chamado Córrego Capo Alva, que também vai passar debaixo da linha do trem. O novo prazo estipulado pela justiça é fevereiro de 2013. De acordo com o presidente da Companhia de Desenvolvimento da cidade, a estação vai estar em pleno funcionamento dentro da data definida. As obras já estão licitadas, a construtora já recebeu a ordem de início para as mesmas, então só se algum advento que fuja do nosso alcance. Caso contrário, em fevereiro estaremos com 100% do efluente chegando até a estação. O investimento na obra foi de pouco mais de 20 milhões de reais, parte do governo federal, do estado e do município. Tanto o esgoto tratado quanto o in natura continuam sendo despejados no Ribeirão Quilombo. Para a região toda, os rios, as cidades que estão a jusante mais para baixo de Nova Odessa, sabem que a nossa cidade, com 50 mil habitantes, não é mais uma cidade punidora do Ribeirão Quilombo, que deságua no Piracicaba, então todas essas cidades vão ser beneficiadas também. E nós procuramos a empresa América Latina Logística para explicar o motivo da demora em autorizar a construção da ETE, mas a ALL não soube informar o que aconteceu. Legenda Adriana Zanotto